As ideias, né? A CIDADE NO BRASIL Seguimos então de quebra, né, velho? Acredito aí que saiu o vídeo, né, mano? E aí, mano? Oba, noite Tem perigo, tem perigo, hein? Boa noite, boa noite As ideias, né, então Tô aí no pedal, tranquilo, pá As ideias que rolou, né? Meu, vou chegar em casa ainda, né? Tô na atenção aí E, mano Que maluco louco, velho E aí, ele deve tá me caçando até agora, né? Tô aqui, me quebra Massa esse vídeo, hein? Isso é o nosso São Paulo Pode ser que sim, pode ser que não Vai pra grupo, né? Vai pra grupo Vai acreditando em tudo que você vê Isso o cara liga mesmo, pá Olha os dogs aí O cara passa a informação errada Aí a polícia me para Não devo nada E aí Mó dor de cabeça Dependendo da ideia dos outros, né? Aí É isso Nália